Eu me chamo Rivaldo da Silva Melo Júnior, sou pai Diego Estevão de Melo, filho de Alana Ferreira, e estou aqui para agradecer a oportunidade da Ocresta ter nos concedido por estar agradecendo na vida do meu filho. O ensino melhorou, a qualidade de vida melhorou, a Ocresta trouxe um benefício para a nossa família. Eu estou aqui agradecendo pela oportunidade da Ocresta ter. Ele melhorou muito, melhorou muito, muito, muito mesmo, graças à Ocresta. Agradeço pela Ocresta, pelo nosso apoio, pela Caixa também que está dando apoio a gente. E muito obrigado a todos, a todos mesmo. O meu filho está de parabéns, porque eu ensino o meu filho, ó, nota 10. Muito, 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 muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Estamos juntos. Valeu!